E aí, galerinha, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de Geografia comigo, professor Kerstin. Antes de darmos continuidade ao que nós estávamos vendo, ok? Nós vamos fazer a conexão da atividade do módulo 2 das páginas 346 e 347. Então, vamos lá! A primeira questão é se deve relacionar, certo? As colunas. A primeira coluna vai dar as alternativas de A a D. E na última segunda, que é para vocês colocarem, algumas informações, ok? Então, vamos lá! As alternativas de A a D. Águas continentais, ciclo da água, rios e arquíferos. Ou seja, teriam que associar com as suas características, ok? Então, vamos lá! Primeira, dinâmica que a água mantém o nosso planeta. Isso é o que nós chamamos de ciclo da água. Então, seria a alternativa B. Próximo! Podem apresentar cachoeiras se o relevo for íngreme. Esse aqui vai ser os rios. Alternativa C. Podem estar no subsolo de lugares extremamente secos. Seriam os aquíferos. Portanto, a alternativa D. E a última, compostos por rios e lagos. Aquíferos, mesóis criáticos e calófras colares. Seria a alternativa A. As águas continentais, que eu também te entendo na nossa aula anterior, ok? Na segunda questão, ele deu um diagrama, tá certo? Que vocês terem que encontrar cinco palavras, certo? Que estão relacionadas às partes de um rio. E aí, as palavras que estão presentes nesse diagrama são nascente, leito, margem, foz e afluente. Ok? Terceira questão. Vocês deveriam completar as frases com o quadro abaixo. O quadro que foi dado foi o quê? Rio de Bonice e Rio de Planalto. Ou seja, teria que associar aí as suas características. Alternativa A. O Rio de Antê, localizado em São Paulo, percorre terrenos acidentados com grandes desníveis de altitude, escoando com mais velocidade em algumas partes do percurso. Por isso, ele é chamado de Rio de Planalto. Ok? Ou seja, devido a sua declividade, eles tendem a ter um correio bem mais veloz. Ok? Dessa forma, não se forma uma curva de tão grande no rio. E, pelo contrário, ele começa a escapar, tá certo? O relevo. B. O Rio Amazônia escove lentamente com terrenos praticamente planos, formando muitas curvas em seu percurso. Por isso, ele é chamado de Rio de Planície. Ou seja, o Rio, quando ele está nessas regiões mais baixas, com pouca declividade, ele não tem tanta força, tanta velocidade para escofrir o relevo. Então, ele acaba percorrendo a região onde ele consegue, digamos que, modelar, essas regiões mais frágeis. Ok? Quarta questão. Descreva os principais caracteres dos períodos de cheia. Os períodos de cheia, tá certo? É justamente no período em que está chovendo, em que o volume dos rios, eles tendem a aumentar. Ok? E B. Período de vazante. O período de vazante já é justamente o contrário. Acontece os períodos de estiagem, os períodos de seca, onde o volume da água daquele rio, ele tende a diminuir, e dependendo do local, eles podem até secar. Quinta questão. O que são bacias hidrográficas, tá certo? A bacia hidrográfica é uma área do território, uma certa superfície, que corre o seu rio principal e seus afluentes. Ok? E essas bacias hidrográficas, elas são deitadas pelos divisores de água. Ok? E a última questão, tá certo? Deveriam comparar o mapa da página 346 ao mapa político. Ok? Deveriam escolher duas regiões geográficas e escolher os estados que eles fazem parte. Essa aqui, como é uma escolha de vocês, tá certo? Vai ficar uma correção mais individual de cada um. Tá bem? Então, feita a correção, vamos lá para a nossa aula de hoje. Porque a aula de hoje, como eu havia comentado, é justamente dando continuidade ao que nós já vimos visto na aula anterior, tá certo? Que é falar justamente sobre as águas. Vimos as águas continentais e hoje vamos ver as águas oceânicas, tá certo? Então, vamos lá. As águas oceânicas, tá certo? É interessante falar que as águas oceânicas, elas apresentam diferentes características, ou seja, não é uma única massa de água, tá certo? E o que vai fazer com que essas águas tenham características diferentes é justamente a salinidade e a temperatura. Consequentemente, elas se distinguem uma da outra, tá certo? Ou seja, uma ter água mais quente, outra ter água mais fria, elas não acabam se misturando, tá certo? Naquele mesmo tempo, ok? Ou então, ter uma salinidade. Alguns têm uma salinidade menor, outros têm uma salinidade maior. Isso também vai influenciar, tá certo? Nas características dos oceanos, ok? E é interessante falar também para vocês, tá certo? Que nos oceanos, nós temos as correntes marítimas, tá certo? Que é justamente o que vai transportar a massa de água, para alternar a temperatura pelos oceanos, ok? Se por acaso a corrente marítima, ela se forma em uma região quente, próxima do Equador, ele tenta transportar massas de água quente. Já se formar próximo às regiões frias, ele vai transportar águas frias, ok? E que as correntes marítimas, elas influenciam bastante no clima de várias regiões, tá certo? E uma outra característica muito importante de ser ressaltado, tá certo? É que as águas mais superficiais, elas tendem a ser mais quentes, tá certo? De acordo com o que vai realmente na profundidade, a temperatura vai diminuindo. Por que isso acontece? Porque os maios solares, eles só atingem mais ou menos a área de 250 metros de profundidade, ok? E aqui, eu trouxe para vocês, tá certo? O mapa do mundo, apresentando para vocês os principais oceanos, certo? Normalmente se destacam três, que são os maiores. Que é o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, tá certo? Se vocês observarem, o litoral brasileiro, tá certo? Ele vai ser ganhado pelo Oceano Atlântico, ok? Mas aí nós temos também o Glacial Ártico, localizado ao norte, e o Glacial Atlântico, localizado na região sul, ok? Então vamos lá para dar continuidade, tá certo? Ainda falando sobre os oceanos, é importante também mostrar para vocês alguns dos relevos que são encontrados no oceano, tá certo? Aqui, como se só você vai lembrar, a gente tem o continente, ok? E aí, o que é o que é o que? A plataforma continental, a plataforma continental já é abaixo nas águas e oceanos, e eles tendem a ser, começar com um leve declínio, tá certo? Em direção aos oceanos, ok? Depois, nós temos o Talude, que é uma região justamente que tem uma declinidade bem acentuada, tá certo? Pode ter profundidade de até 3 mil metros de profundidade, no caso. Nós temos essa região mais baixa aqui, após o Talude, que é uma região de deposição de sedimentos, é chamada de Sopé continental, tá certo? Nós temos também as planícies alissaias, são regiões bastante profundas, tá certo? E nós temos também as dalsais, que normalmente essas dalsais, elas se tornam em regiões de imposto de placas tectônicas, ok? E nós temos também as fósseis submarinas, que são as regiões mais profundas que nós temos, certo? E entre essas fósseis, tem as fósseis marianas, que seriam as regiões mais profundas encontradas. E outro tipo de relevo encontrado, tá certo? São as ilhas oceânicas, ou seja, uma porção de terra rodeada por água. E aí nós temos a formação das ilhas, tá certo? A maioria dessas ilhas oceânicas, elas são ilhas vulcânicas, ou seja, se formaram a partir de eleições vulcânicas, ok? Então vamos dar continuidade. Nós já tínhamos visto, tá certo? Que a água é um consumo muito importante, ele que é a sua disponibilidade, tá certo? Pra consumo. Ela vai variar de região pra região, ok? E aí eu só vou dar aquela imagem, tá certo? Novamente. E 100% da água, tá certo? Apenas 2,5% ela é doce. E 97,5% ela é salgada. E aí eu falo pra vocês que um grande problema com a água, tá certo? É a sua disponibilidade para o consumo. Uma vez que o ser humano, ele está poluindo esse recurso tão precioso pra nós, tá certo? É um despejo de esgoto doméstico, esgoto industrial. Temos também derramamentos de óleo, principalmente em regiões do oceano, do mar aberto. Que tem o transporte, tá certo? Do petróleo. Regiões próximas também às plataformas de extração de petróleo. Ou seja, vocês podem notar, tá certo? Que a água, apesar de ser um recurso muito importante pra nós, O ser humano, às vezes, eles não valorizam, tá certo? Esse recurso que nós temos. Então é muito importante conscientizarmos sobre proteger esse recurso, que é tão bem pra nós, ok? E aí, como eu já ia falar pra vocês, tá certo? Essa água não está disponível, tá certo? Pra todos. Igualmente. Ou seja, alguns países têm mais água, outros têm menos. Nesse mapa aqui, é justamente mostrando a disponibilidade de água pro país, tá certo? Se você vai observar aqui na região norte, por exemplo, no Brasil. Nós temos aí, serão aqui o suficiente. Ou seja, tem bastante água, tá certo? Já nessa região, a gente tem que o semiário começa a diminuir. Porque nós sabemos que o semiário no nordeste é uma região que chove pouco, tá certo? Já em outras regiões, como você pode observar, no norte da África, que nós temos no deserto do Saara, existe um estresse hírico, ou seja, escassez de água pra população que habita essa região. Ou seja, muitas pessoas, às vezes, não têm nem o que beber. Outra região também, nós temos aqui no Oriente Médio, tá certo? Nós temos ali na Austrália, nós temos no México. Você pode observar que não é em todos os países que vai ter essa água disponível, como nós temos aqui no Brasil, tá certo? E aqui eu estou mostrando pra vocês, tá certo? O uso da água por setores, tá certo? Que o mundo faz com vocês a água que nós consumimos, tá certo? Porém, a água é utilizada em processos industriais, é utilizada também na produção de alimentos, na agricultura. Consequentemente, não somos somente nós, tá certo? Que consumimos essa água, ok? Então, vamos lá. É de toda a água que ela está disponível, tá certo? Para o consumo. Digamos que 70% dela, tá certo? É destinada para a agricultura. Nós temos 22% destinado à indústria. E apenas 8% que é utilizado para o uso doméstico. Ou seja, para o nosso consumo, o que chega nas nossas casas, tá certo? E aí, de fato, nós não somos todos, tá certo? Que conseguem ter acesso à água em casa. Ou seja, através de encanações. Porque existem algumas regiões que, infelizmente, ainda, devido às condições financeiras, socioeconômicas, eles não tiveram essa água na sua casa, tá certo? Então, eles caminham por longos percursos em busca de água, tá certo? Mas aqui é só para mostrar para vocês, tá certo? Que, apesar de nós consumirmos bastante água, sempre se fala que nós devemos economizar água, que é muito importante, tá certo? Existem outros setores da economia que também utilizam essa água e que eles também devem economizar, que devem poupar, racionalizar esse recurso, que é tão importante para todos nós, certo? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. E fiquem aí com a atividade, sempre também no módulo 2, das páginas 352 e 353. Um forte abraço e até a próxima!